E aí, você teria coragem de viajar num tuk-tuk motorhome? 40 por hora na estrada? Não sei nem se pode ir no Brasil, né? Dia de chuva, como é que faz pra cozinhar? Vamos conhecer ele por dentro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo aí e dá uma fuçada no canal. Tá cheio de coisa bacana aí. É isso aí, vamos conhecer esse tuk-tuk. Esse é o Tukaya, o menor motorhome montado em um tuk-tuk. O Tukaya é um tuk-tuk Piaggio Ape, convertido em uma micro casa pra uma pessoa. O estilo de vida minimalista, ou como é mais conhecido nos Estados Unidos, downsizing, se tornou um objetivo de vida de algumas pessoas nos últimos anos. Os problemas ambientais e econômicos, a pandemia, tudo isso mudou o estilo de vida de muita gente e trouxe à tona micro casas, mini trailers e todo tipo de solução minimalista. Esse tuk-tuk foi criado pra servir não só de moradia temporária, mas como uma plataforma para diversas causas. Quem montou foi Andrew Arnott, um arquiteto especializado em 3D que trabalha no escritório de arquitetura em Joanesburgo, na África do Sul. Arnott tem um centro de resgate de animais. Ele começou a brincar com essa ideia em 2017, por conta própria, meio que aprendendo sozinho. Na verdade, ele nunca entrou em todos os detalhes do projeto, mas a gente pode olhar as fotos e perceber algumas coisas. O Tukaya é um triciclo Piaggio Ape que já foi usado como van de sorvete, olha só. Arnott comprou o Tukaya usado e trouxe pra casa dele em cima de uma carretinha, onde ele começou a desmontar, construir uma nova estrutura e montar aí o motorhome. Depois de vários meses, ele acabou com uma casinha adequada pra ele, medindo apenas 4,5 metros quadrados, mas grande o suficiente pra caber dentro de uma cama, que na verdade é só um colchão, um porta-pote, uma geladeira pequena, enfim, aquela tralha toda que você já sabe. O acesso ao interior do Tukaya é feito pela traseira, que abre e também serve de outdoor para anúncios, quando ele está em modo viagem, pra levar as ideias dele e da ONG, que ele é dono. O teto se levanta parcialmente, como uma barraca dobrável, permitindo que Arnott se sente na cama e fique em pé. O porta-pote fica escondido embaixo da cama e tem uma grande janela de um lado pra luz natural, além de um ventilador, um armário e ganchos pra pendurar algumas tralhas. Do lado de fora, Arnott incluiu uma dispensa, uma mesa dobrável que funciona como balcão e balcão de cozinha. A mini geladeira é alimentada com painéis solares e o fogão é a gás, do tipo que se usa em camping. Esse mini motorhome tem um motor diesel, olha só, de 400 cilindradas, capaz de levar a microcasa a uma velocidade máxima de 40 km por hora. Parece devagar, né? Mas você não ia querer voar baixo com uma casinha dessa pesada nas costas, tá certo? E aí, curtiu? Tem umas soluções legais, né? Não sei se seria pra mim, não. Na minha idade, acho que eu curto mais o conforto do meu trailer mesmo. Mas é isso aí, deixa nos comentários se você curtiu, o que você faria, que modificações, o que você achou da estrutura, da criatividade, e se você viajaria num desse. É isso aí, até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo.